Boa noite, então mais uma aula de impressão 3D para vocês na sexta-feira e vamos começar com o pessoal que já entrou aí, são bem-vindos aí, Robson, Frank, parceria 3D, e é o trabalho que eu estou fazendo todas as sextas-feiras, essa é a quarta aula sobre impressão 3D, o basicão e tira dúvidas, qual é a ideia? Fazer uma mini-aula sobre impressão 3D, os conceitos básicos, mais ou menos uns 40 minutos, e depois desses 40 minutos a gente abre para tirar dúvidas, mais ou menos uns 20 minutinhos aí para a gente conseguir tentar atender vocês, por que isso, por conta da restrição do Instagram, que ele só tem uma hora disponível para fazer a live, essa live vai ser gravada, colocar no YouTube, e lá no canal já tem as outras aulas, são 3 aulas que eu já venho fazendo todas as sextas-feiras às 8 horas, já estão lá no canal, e essa vai ser a última live que eu estou fazendo, por que? Mas vai ser a última live no Instagram, porque os recursos que eu separo para mostrar para vocês, fica complicado de passar por aqui, e sendo uma live no YouTube fica bem mais fácil eu estar compartilhando links e tudo mais, então acho que fica mais interessante para estar interagindo com vocês no tempo real, porque aqui eu estou fazendo uns testes aqui para fazer a live no computador, e eu acho que o teste já foi bom, já deu para ver até onde eu posso usar o Instagram, desse jeito aqui ele já tem a limitação, então vou começar a fazer um lembrete aí da última aula, na última aula eu vou falar boa noite aí Cristiano, Daniel, sejam bem-vindos, então nas últimas aulas eu passei, boa noite Felipe, bem-vindo, eu passei os conceitos básicos de como é a impressão 3D, como funciona, as peças da impressora, os tipos da impressora, na primeira aula, na segunda aula eu passei um pouco da história da impressão 3D, como ela começou, quem inventou esse troço, toda uma série de eventos que levaram a impressão impressão 3D está no nível que ela está hoje, de uma maneira bem difundida no mundo todo. E nessa aula eu vou continuar com a temática do basicão, mas para a parte de modelagem, então você pode saber a impressora que você quer comprar, você pode saber a história da impressão 3D, você pode saber as peças que compõem a impressora, mas a também é interessante saber também o básico de como você vai imprimir alguma coisa, né? Então eu vou fazer um, vou fazer uns testes aí no Cura, né? Vou usar o fatiador, vou apresentar o Cura, né? Para poder vocês terem o primeiro contato com essa ferramenta que é uma ferramenta gratuita, né? Um programa, um software gratuito de código aberto, que é utilizado para poder preparar as peças para imprimir. Então eu vou estar mostrando, vou estar falando um pouco sobre os tipos de modelagem, né? Aonde consegue, onde você consegue os modelos 3D também, vou poder passar. E eu acho que por hoje é essa, essa parte aí vai ser mais que o suficiente para a gente conseguir fechar um básico, assim, de como você modela, aonde você consegue o modelo 3D, e depois que você conseguir o modelo, se é você que fez, ou se aonde você conseguiu, o que é que você faz com esse modelo? Você vai preparar ele e vai fatiar para imprimir, criar o G-Code, né? O famoso G-Code, criar o G-Code e mandar imprimir, né? Então, vamos lá, né? A gente vai começar falando aí um pouquinho sobre a modelagem paramétrica, né? Ou a modelagem mecânica, eu costumo dizer muito mecânica ou paramétrica. Esse vídeo que tá passando aí é um vídeo de um programa gratuito também, é o Fusion 360, da Autodesk, que é a mesma empresa que fez o AutoCAD, o famoso AutoCAD. Então, é um programa gratuito que você consegue baixar ele com facilidade e poder fazer desenhos 3D paramétricos. O que é esse desenho paramétrico? São desenhos que você consegue dar medidas para ele, por exemplo, a medida de um diâmetro de um furo, a medida de uma largura, de uma peça, uma altura. E depois você pode voltar atrás e alterar essa medida que ele automaticamente vai atualizar o desenho. Então, é o desenho paramétrico ou mecânico, né? O pessoal fala muito. Modelagem mecânica, é uma peça funcional, você quer fazer uma peça que ela vá sofrer resistência mecânica. Então, você vai apelar para a parte da modelagem mecânica, né? Opa, boa noite aí, tudo bem-vindo mais uma vez. Então, aí, tamo junto aí. Então, para quem está chegando agora, bem-vindo aí também, Russo, Crusso, MR Crusso, é... O que eu vim fazendo trabalho sobre o básico de impressora 3D, né? E hoje a aula é sobre modelagem 3D. Como você consegue o modelo e o que é que você faz depois com esse modelo, né? Não basta você conseguir em algum site aí qualquer, que se você não souber utilizar esse modelo para preparar para imprimir, ele vai servir de nada. Então, a modelagem 3D para peças geométricas é essa daí, a modelagem paramétrica, que chama, né? A grande vantagem dela também, que está passando na imagem agora, essas imagens coloridas aí, é que você pode fazer... Aí vai para o lado da engenharia, né? Você vai fazer um estudo estrutural da peça, vai simular a peça, saber se ela vai aguentar um esforço ali que você está pretendendo fazer. A parte de prototipagem, né? Por exemplo, está mostrando aí um exemplo no chassi, essa parte vermelha aí, de altos níveis de estresse, estresse de força, né? Então, se a peça tiver de quebrar, nesse carro aí, ela vai quebrar naquela região vermelha. Então, aí você volta atrás no seu desenho paramétrico para poder você aumentar a espessura de parede naquela região frágil ali para poder evitar de quebrar a peça quando estiver em operação, né? Então, é uma área específica de design de produtos, né? Para modelagem paramétrica ou mecânica, que é bastante interessante para impressão 3D, né? Para impressão 3D, você vai conseguir ganhar tempo na parte de prototipagem. Você faz o modelo 3D nesses programas, esse aí para quem está entrando agora, Boa noite aí, Nogueira, Gotti, De Oliveira. Para quem faz esses programas aí, esse programa é o Fusion 360, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar que eu estou acompanhando aqui no celular. Vou tentar responder à medida que vocês falarem, tá? Então, é uma parte importante aí, a parte da modelagem mecânica, né? Eu tenho outro vídeo aqui sobre a modelagem artística, digamos assim, né? O que seria essa modelagem artística aí, né? Ela... Eu estou passando esse vídeo aí só para poder exemplificar. A modelagem artística de argila, a tradicional, o pessoal chama tradicional, ela é desse jeito aí. Para quem não conhece, também eu não conhecia, tinha essa curiosidade de pesquisar. Você pega uma argila e você vai modelar, vai esticar, vai puxar, vai passar uma ferramenta ali para poder afinar ela, fazer furo. Tudo manual, tudo processo manual. Então, é um trabalho bem delicado de se fazer, essa modelagem. Só que... Por que eu estou passando isso? O que tem a ver com impressão 3D, né? Porque existe a modelagem geométrica. A gente já falou da modelagem mecânica, né? A modelagem... Não, desculpa. Essa é a modelagem orgânica. A geométrica é a mecânica lá, né? Por que eu chamo de geométrica? Porque ela tem geometria mais definida, né? Uma geometria mais dura, digamos assim. E a modelagem orgânica é essa modelagem que tem formas mais complexas, né? Tem formas mais difíceis de você dar uma medida, por exemplo, com uma régua, um paquímetro. São formas orgânicas, né? Então, deixa eu ver aqui. O negócio parou alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. Esse trabalho, esse cara aí, ele está fazendo uma escultura. Eu queria saber se vocês conseguem adivinhar quem é essa pessoa que ele está fazendo aí. Só por curiosidade. E aí, não travou, foi? Peraí, eu acho que travou. Deu ruim? Alô? Será que deu ruim? Alô? Aí, voltou. Pronto. Internet aqui, para variar, dando um susto, né, gente? Então, eu não sei se cortou aí o que eu perguntei. Quem vocês acham que é essa pessoa aí que ele está modelando? Fala aí no comentário aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, para dar a dica. Tentar adiantar mais aqui, para poder não atrasar muito. O cara está modelando o Aquaman. O Aquaman é aquele personagem lá do filme, né? Então, olha o nível de habilidade que ele tem que ter para dominar a técnica aí de fazer a modelagem em argila, né? É uma coisa bem delicada. Sem contar a trabalheira que dá, né? Sujeira de ferramenta, fornecedor da própria argila. Não é qualquer argila que você usa para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é um trabalho interessante. Se ele quiser pegar esse trabalho que ele fez aí, tirar um molde disso aí e replicar essa primeira peça aí para fazer várias peças iguais, também pode ser feito. Assim como a impressão 3D também. Você pode fazer um trabalho, um protótipo na impressão 3D, você pode tirar um molde e fazer várias peças em série, sem precisar passar pela fase da prototipagem. Estou travando de novo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá vermelho aqui o sinal. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, eu vou falando aqui. Se cair, eu estou acompanhando aqui. Então, esse tipo de modelagem aí, ele é trabalhoso. Ele é bem trabalhoso. Apesar de ser interessante, porque você está ali fazendo um serviço único à mão, né? Mas, passando esse trabalho para o digital, existe a modelagem orgânica digital, que é com a escultura digital. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar... O programa, né? Vai ter uma argila digital que você vai fazer a mesma coisa do mundo real. Você tem como puxar, esticar, acrescentar mais argila, tirar mais argila e... E fazer o trabalho da escultura, né? No caso aqui, tem um... Um exemplo para passar também. Passando agora para a modelagem orgânica. Esse programa aí que está passando é um... É o Blender. Boa noite aí, Franco, Avelino. Esse Blender é um programa gratuito, né? Utilizado aí por várias empresas de comunicação visual, né? Não só comunicação visual, mas também com o pessoal de Hollywood, fazem filme. Esse programa é fantástico. Só que ele tem tanta ferramenta para se fazer, os trabalhos digitais, que às vezes dá um certo medo você começar a mexer nele. Então, esse vídeo aí, em específico, ele... Fora todas as ferramentas que o Blender oferece, relacionado à escultura digital, ele também pode ser feito. É um programa gratuito e pode ser feito. Então, aquele vídeo que eu mostrei do cara fazendo a... A modelagem tradicional na argila, tem vantagem e desvantagem, né? A maior desvantagem é que você tem muito trabalho para ser feito ali de ferramentas, né? De sujeira e espaço físico. E o digital, ele não tem isso. O digital não ocupa espaço físico. O espaço físico que ocupa é o computador, né? Que você vai trabalhar. Sem contar que você pode voltar no tempo, né? O famoso Ctrl-Z, né? Se você fizer algum... Um cagado operacional, né? Na argila, você vai ter que refazer tudo de novo. Já no digital, não. O Ctrl-Z ali, ele resolve. Então, tem essas vantagens aí relacionadas à escultura digital orgânica, né? Todo mundo que sabe fazer isso aí? Não, não é todo mundo que sabe fazer. É um trabalho delicado, né? De você fazer. Requer muito treino, muita dedicação. E assim como qualquer outro trabalho, né? Que nem você começar a desenhar ou tocar um instrumento novo, aprender uma música nova. Não é questão de ser dom. É questão de ter dedicação pra você aprender a dominar o programa e ir desenvolvendo o seu lado artístico aí pra poder criar as suas peças, né? Então, pra impressão 3D, nem todo tipo de modelagem orgânica resolve. Porque você tem que modelar... Boa noite aí, FS Design. Você é bem-vindo. Você tem que modelar pensando na impressão 3D. Então, é... Você tem que ver todos os problemas que a impressão 3D, ela... Acontece pra evitar que acontecesse. Você tem que se antecipar aos problemas que vão acontecer... Vão acontecer na impressão 3D. E na modelagem 3D, você tentar sanar isso. Por exemplo, esse busto que esse artista tá fazendo... Se você notar, ela tá um pouco levantada aqui, ó. Então, o fato de ele tá levantado de perfil, já ajuda a ter menos suporte na hora de imprimir a peça. Boa noite, Big Green. Enfim. Então, tendo isso em mente, ajuda muito quando você tiver modelando em 3D. Focado pra impressão 3D. Existe modelagem 3D, voltando lá pro pessoal de Hollywood, pra fazer jogos... Não só Hollywood, né, lógico. Mas pra fazer jogos, pra fazer filmes, pra fazer material publicitário. Os renders, né, o famoso render. O que é o render? É você pegar essa modelagem e você renderizar em alta definição pra você mandar rodar numa gráfica, por exemplo, pra imprimir algum pôster grande, que coloque em shopping, alguma coisa assim, que precisa de uma alta resolução. Entendeu? Deixa eu procurar aqui, pronto. O render desse trabalho aí tá aqui no final do vídeo. Deixa eu deixar pausado aí pra vocês verem. Então, veja que... Boa noite, reproduções. Então, veja que esse render do trabalho, dessa escultura que o rapaz tava fazendo, ele tem uma qualidade bem diferenciada relacionada ao momento que ele tava trabalhando. Porque o computador fica pesado pra gerar o render, né. Então, ela tem... Pra impressão 3D, não precisa. Você não precisa fazer um render desse aí. Não tem necessidade nenhuma de você fazer render. Você precisa da geometria. Tendo a geometria, já é o suficiente. Existem também modelagens coloridas, né. Tem um outro exemplo aqui de modelagem. Agora com o Zebranche. O Zebranche é um padrão industrial absurdo aí. Muito utilizado durante... Pela indústria, né. O que é que esse cara tá fazendo aí? Ele pegou uma imagem de referência dos personagens de Dragon Ball. E ele tá modelando, tá criando em 3D esses personagens. Então, é... Esse programa, o Zebranche, é um concorrente do Blender. Só que é um programa pago, né. O Blender é gratuito, né. Mas é um programa bem bacana de se utilizar também. É um pouco desafiador no início, mas é bem bacana de se utilizar. Eu, pessoalmente, eu gosto mais de utilizar o Zebranche. Então, por exemplo, nesse personagem que ele tá fazendo. Nesse grupo de personagem que ele tá fazendo. Tem detalhes. Por exemplo, o cabelo. O fio do cabelo ali, né. Que ele precisa... É... Considerar, levar em consideração na hora de imprimir em 3D. Então, ele não pode fazer muito fino. Ele tem que dar uma espessura ali na... Naquele detalhe do cabelo, naquele detalhe do dedo. Se tiver um dedo muito fino. Dependendo do tamanho da impressora... Da impressão que você vai fazer. Pode dar problema. Pode falhar a impressão. Então, é... A questão da modelagem 3D é isso. Pra modelagem... Orgânica. Né. A modelagem orgânica. Então, ele... Você vê que ele fica mexendo. Sempre voltando pra imagem de referência. E tá... Voltando... Pra... Modelar a argila digital, né. Deixa eu dar uma avançada no vídeo aqui. Pra poder... Conseguir ver outras partes. É... O que eu tava falando também em relação a pintura. Quando ele chega nessa etapa aqui. Ele começa a pintar a peça. Não tem necessidade nenhuma de pintar. Pra impressoras de FDM. Que é a impressora de filamento. Né. A impressora de filamento... Parece que deu uma caída aí na... Na live. É. A impressora de filamento. Ela... Ela não pega informação de cor. Certo? Os dois arquivos que são mais utilizados. Que eu também esqueci de falar no início. É o STL e o OBJ. O STL é o... O... Foi criado pelo... Pelo... Chuck Hull. Que é o cara que criou a impressão 3D há... Mais de 30 anos atrás aí. Então... É uma abreviação de estereolitografia. É STL. Né. Mas isso aí é só curiosidade, tá. Mas por que que... Eu tô falando disso. Porque o arquivo STL. Ele não pega informação de cor. Ele não salva informação de cor. Então essa modelagem orgânica que ele tá fazendo. Que ele já... Ele tá pintando. É mais pra uma questão de... De... É... Ou ele vai utilizar essa pintura pra fazer um render. Alguma coisa aí depois. Ou... Pra... Ficar mais fácil dele... De ele... De ele trabalhar. Que às vezes você tem uma peça sem... Sem pintar. Como tá no digital mesmo ali. O cara preferiu pintar. E vai até dando mais prazer em trabalhar. Porque você tá vendo a peça criar... Criar vida ali, né. Você vai mexendo e a peça tá... Ganhando forma ali. De uma... De uma maneira que... No trabalho tradicional. Não é que é impossível. Mas daria... Levaria mais tempo, né. Boa noite aí com o Lucas Silva. É bem-vindo. Então... Já o OBJ... Que é um... Que é um formato de arquivo 3G também. Ele pega informação de cor. Então... Esse trabalho que esse cara tá fazendo. Ele poderia ser transferido... Essa informação de cor. Na... No arquivo. No arquivo final, né. Pra que ele utilizar essa... Essa informação de cor, né. Boa noite aí, Santana. Existem impressoras que elas conseguem imprimir colorido. Só que elas são... Fora de questão... A nível consumidor final. Consumidor doméstico, né. Residencial. É... É muito caro. Então... Mas elas imprimem colorido. Inclusive... Existem empresas até... Europeias que... Aquele... É... Faz uma miniatura de você. Você vai para a empresa. Ela tira... Ela tem uma... 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 Câmara, né. Cheia de fotos. Câmera fotográfica. Que vão tirar várias fotos de você. E vão transformar você... Num modelo 3D. E... Essa informação de cor. Das fotos. Ela passa pra... Pra o arquivo. Na hora de imprimir. Então fica... Fica impresso já colorido direto. A desvantagem é que é... É uma peça frágil, né. Uma peça meio cerâmica. Assim. Se cair... Quebrou. Mas... É... É meio complicado. Então essa daí... É um exemplo... É um outro exemplo, né. De modelagem orgânica. Só que dessa vez aí... Com o cor, né. Ele tá fazendo... É... Ele já... Praticamente terminou a... A parte de escultura, né. De esculpir. Ele tá só adicionando informação de... De cor, né. A parte da pintura. E no final... Ele tá fazendo o último ajuste aqui. Pra fazer o render final dele, né. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra ver. Ó, tá aí o render final. Né. Então ficou... É... Perfeito. Tem uma outra modelagem também, que eu não falei. Que além da modelagem... É... Orgânica. Existe a... A modelagem de polígono. Boa noite, Newton. Que bem-vindo. Então... Eu não sei se tá cortando. Tô vendo o sinal vermelho aqui. Tô com medo de tá cortando. Mas vamos lá. Essa modelagem de polígono... Ela é um pouco diferente da modelagem... De... A modelagem orgânica. Apesar de ser um pouco parecido com o orgânico... O que é que acontece? O... 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 A geometria em 3D... O modelo 3D... Ele... Geralmente ele é feito... De... Vários triângulos. Né. Então... Por que triângulos? Porque é a... É a menor... É a representação mais simples de um... De um plano. Né. Dois pontos... Eles... Fazem uma reta... E três pontos fazem um plano. Já quatro pontos... É... Já quando começa a ter mais informação aí... Vai ficar mais pesado o arquivo. Então eles criaram essa forma pra... Pra... Tentar... Deixar o arquivo fácil de trabalhar. Né. Não ficar muito pesado no computador. É... Pra modelagem de polígono... É... É... É mais... Procurado fazer... Os polígonos com quatro... Com quatro pontos, né. Porque ele tem... Ele tem mais... Liberdade de mexer. Já com três pontos não. Por isso que... Nesse caso aí... Você vê que fica um... Um fluxo de... De topologia... Mais... Mais limpo, né. O que é fluxo de topologia? Fluxo de topologia... É... É... Como se fosse... Como se fosse um... Imaginar o fluxo do rio... O rio percorre um fluxo... Um caminho ali, né. Então... É... O fluxo que... Que corre a... Os polígonos... Se ele... Se ele tiver um... Um... Um formato... Que acompanha a peça... Aí... Você consegue ter uma liberdade maior... De... De modelar ela... Sem muita distorção. Né. Então ele... Ele tem essa... Esse tipo de modelagem também. O blender... Ele é... Ele é mais utilizado pra isso. O ZBrush... Ele... Ele é utilizado também. Só que ele tem um pouco de... De... Dificuldades pra... Pra fazer isso aí. Ele tem uma ferramenta específica... Pra fazer... Mas nesse esquisito aí... Comparando os dois... O blender é mais... É mais completo. Pra isso aí, né. Tem... Diversas outras ferramentas aí também... Pagas e... E baratos. Mas... Pra hoje... Pro basicão que a gente tá fazendo... É... Comparando o blender e o ZBrush... Eu acho que ele é o suficiente. É... Deixa eu ver o que mais... Aí ele volta aqui pro ZBrush... Pra mostrar também... Um... Outro modelagem... Eu já passei outro vídeo... Então eu não acho que tem necessidade. Que no caso aqui... Ele tá comparando a modelagem de polígono... Com a modelagem de... É... De escultura, né. Porque essa modelagem de escultura... Ela não... Não considera o polígono... Ela imagina como se você pegasse uma... Uma folha de papel... Amassasse ali... Que os polígonos estivessem todos espalhados. Que aí você não se preocupa com o polígono. Você se preocupa só com a... A forma geométrica que você tá... Criando a peça lá, né. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Então... Essa é a diferença entre a modelagem... Polígono e a modelagem... De... De escultura, né. Escultura digital. Então até agora a gente viu o que? A gente viu a modelagem mecânica... Né. No início da live... Quem entrou agora aí não... Não pôde acompanhar. Foi a modelagem mecânica. A modelagem de polígono. A modelagem... Orgânica. Né. E... Basicamente... São essas três modelagens aí. Com base... Com base nessas técnicas... Você pode estar desenvolvendo... Outros trabalhos. Por exemplo... Como eu falei... Da peça colorida. De você fazer uma miniatura de você mesmo. Com câmera digital. Ou até a própria câmera celular, né. Existe uma técnica chamada fotogrametria. Fotogrametria. Aí... Nem conceito básico mais. É uma coisa um pouco mais avançada. Mas já estou até adiantando aqui. A fotogrametria... O que que acontece? Ela... Ela... Você tira diversas fotos de um... Tem um objeto parado aqui, né. Você vai tirar diversas fotos ao redor do objeto. Em vários ângulos diferentes. Sempre mirando para o objeto. Vai pegar todas essas fotos. E vai botar num programa específico. Para ele... Ele gerar... Uma... Uma geometria... Meio... Grosseira, digamos assim. Da peça. Por que grosseira? Porque o... Essa técnica... Ela depende muito da câmera. Se for uma câmera celular... Ela vai ficar um pouco grosseira. Se for uma câmera DSLR... Vai ficar um pouquinho melhor. Né. Mas existem escâneres 3D também. Que você pode estar... Agilizando esse processo... De... De... Criação de modelo 3D, né. Que o assunto de hoje é... Modelagem 3D. Então... Não só modelagem. Mas como... Como se você obtém esses... Esses arquivos, né. Então é... É... É uma técnica também que é utilizada para fazer. Depois da fotogrametria. Que você faz? Você... Geralmente... Existem ruídos na... Na... No escaneamento. Que você precisa limpar. Boa noite, Cássio. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. É bem-vindo. Então tem... Tem ruídos na fotogrametria que você precisa limpar. Então se jogando esse... Esse arquivo que você escaneou no ZBrush. Ou em outro... Programa de edição. Você pode... É... Tá limpando. Tá melhorando aí... A qualidade dessa... Desse escaneamento que você fez em 3D, né. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. É... Que mais? Deixa eu ver aqui... Pra não me perder. Aí... Essa... Essa parte de modelagem... É... Acho que já foi suficiente pra gente estar... Falando. Depois da modelagem... Você não é obrigado a modelar. Você tem uma impressora 3D, certo? Você comprou uma impressora 3D, né. É... E agora? O que é que você faz? Eu não sei modelar... Eu não sei... Eu não sei nem pra onde é que vai. Eu comprei a impressora e eu não sei modelar. O que é que eu faço? Você tem a opção de buscar... De buscar arquivos na internet já pronto. Se for atender a sua demanda... É... Ótimo. Beleza. Mas se for uma demanda específica... Ou você desenrola a modelagem... A depender do tipo da modelagem... Não esse monstrengue aí não... Que pode ser uma coisa muito complexa, né. Mas se for uma modelagem mais simples... Ou alguma coisa aí... Você puder... Desenvolver... E fazer o protótipo... Beleza. Mas não se desespere... Não é obrigado você saber modelar. Você pode contratar uma pessoa... Pra fazer a modelagem pra você. Se você não encontrar o modelo 3D... Disponível na internet. Se você encontrar... Beleza. Show de bola. Você já tá com o arquivo 3D... E já já a gente vai falar sobre isso aí... Na parte do cura, né. Pra preparar o arquivo pra imprimir. É... Mas aí, como é que eu consigo o modelo 3D? Eu não sei modelar... Eu não tenho uma pessoa pra modelar pra mim... Mas eu queria procurar um modelo 3D. Há... De vários anos aí... A MakerBot... Que é um fabricante americano... Líder de mercado aí... Criou um site chamado Fingiverse. Esse site... É um site de repositório... Que é repositório? Ele junta... É... Modelos 3D que as pessoas... É... Fazem... E postam nesse... Nesse site. Ele foi utilizado por muitos anos aí... Só que... Nos últimos anos... Ele tá sendo meio... Deixado de lado... Pela MakerBot. A MakerBot, ela não tá fazendo a devida manutenção aí no site. O pessoal reclama muito de... Posso o Lúcio 3D? Seja bem-vindo. O pessoal reclama muito que o site não tá respondendo bem. E... É... Ainda mais com essa... Essa crise aí do... Do... Do coronavírus... Com... Com a... A moda dos face shields... É... Muita gente procurando o face shield pra baixar... Porque... É exatamente a questão de não saber modelar. Pô... Eu não sei modelar, mas eu quero ajudar o pessoal. Aí você vai lá no Fingiverse... Procura um... Um arquivo do... Do face shield... Na hora de baixar... O site da Pau... Você não consegue baixar. Então... É... O Fingiverse foi... Foi por muitos anos aí... Um aliado fortíssimo pra o pessoal da... Como da 3D. Só que aos poucos foram aparecendo outros players aí no... Na jogada, né? No mercado. Como por exemplo o My Minifactory. É um site bem semelhante ao... Ao... O Fingiverse. E... Você consegue encontrar não só... É... Produto... É... Peças gratuitas, né? SLS gratuitos. Como SLS pagos também. Que aí vem a... Abrir uma nova demanda, né? Muita gente comprando impressora... Mas sem saber modelar. Então isso criou uma demanda... No mercado... Mundial. De maneira geral. Por modelos 3D. Então... Outro site também é o... O CULTS 3D. Só pra quem tá entrando agora... Essa é a última live que eu tô fazendo no Instagram. Por quê? Porque a partir de próxima semana... Eu vou passar pro YouTube... Pra poder interagir de uma maneira melhor com vocês. Pra tá fornecendo os links... Que eu tiver falando... E tô colocando na descrição do vídeo e tal... Ou até no chat ao vivo. Fica melhor. Então... É... Mas essa live vai ser gravada... Vai ser colocada no canal do YouTube também. As últimas aulas também foram gravadas. Estão lá. Só pra relembrar pra quem entrou agora. E... Então é... Voltando... O CULTS 3D é um... É um outro site... Que ele... Ele... Um catálogo, né? Um catálogo virtual... De peças 3D... Pagas. Tem outros também... O Shapeways também é um outro... Tem vários... Tem vários sites, né? É... Eu não vou ficar passando muito site aqui... Pra não... Encher o saco de vocês. Então eu vou passar pra agora... Pra uma parte da... Do Cura. Vou pegar um modelo 3D... Vou colocar no programa... E vou simular... Como se eu fosse imprimir em 3D. Certo? Então vamos... Vou preparar aqui pra vocês. Vamos lá. Pronto. Esse... Esse... É o... É o Cura. Pra quem não conhece... É o... A interface dele é o seguinte... Ele tem... Ele vai te mostrar em 3D... Tô movimentando aqui no computador, certo? Ele vai mostrar em 3D a... A... A plataforma da... Da impressora virtual. Que você pode configurar ela de acordo com a sua impressora. Pode não, né? Deve. Deve configurar de acordo com a sua impressora. Por que de acordo com a sua impressora? Porque a partir daqui... Você vai... Ah... Jogar a peça aqui dentro. E vai... Configurar os parâmetros pra... Imprimir. Né? Então tem um... Modelinho que eu separei aqui. Esse modelinho aqui é interessante. Pra quem... Não conhece... É os famosos... Vazinhos... Robert... Robert Blunt. Né? Que é... Quem não conhece... É baseado naquele... Vocaliste de Led Zeppelin, né? Na história desses vazinhos interessantes. Isso aí estourou aí no Brasil, né? O pessoal... Uns dois anos atrás aí... Tavam louco... Da vida pra comprar esses vazinhos aí. O pessoal vendendo... Fazendo impressora em 3D. Né? Não sei como é que tá hoje... Porque eu nunca trabalhei com isso. Eu consegui aqui nos grupos aqui... E... Resolvi pegar eles aqui... Pra gente fazer esse... Esse exemplo no Cura. Tá? Então... É... Por que que eu tô... Escolhendo esse modelo? Por que que eu falei tudo isso sobre modelagem? Porque... É aquela bela história. Você pega esse... Esse... Esse modelo que você criou. Outra pessoa criou, né? Se você não souber modelar... Você fica preso a esse modelo. Mas se você souber modelar... A grande vantagem da modelagem 3D digital, né? 3D digital... Não é a modelagem... Arte... Tradicional de argila, né? É você pegar esse modelo... E você mudar a posição dele. Né? É o mesmo modelo... Você muda a posição... E você tem um modelo novo. O mesmo modelo... Você pega... Muda a posição... E tem um outro modelo. Ele tá assim... Caído pra trás... Provavelmente porque é pra... Pra imprimir dessa forma aí, né? Pra ele ficar... É... Com as perninhas... Em alguma prateleira assim, sabe? Então... É... Provavelmente ficar assim. Então você pega o mesmo modelo... Cruza a perna dele. Então aí... Só com isso... Pequenas alterações... No mesmo modelo... Você tem quatro modelos. Então é... É uma coisa bem interessante de se trabalhar, né? Então aqui é simples. Você pega... O arquivo que você quiser... Esse... Esse... Só pra relembrar... Quem não seguiu a gente aí no... Nos stories... Se você já trabalha com... Com o texto em 3D... Ou por hobby... Ou por profissão... E deseja ver... Os STLs em miniatura no Windows Explorer... É... Eu botei nos stories aí... Do... 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 Nosso perfil... Um programinha que você instala... E ele gera as miniaturas do... Dos STLs... Pra você visualizar... Direto no... No Windows Explorer... Então é... É bem interessante... Se vocês quiserem... Depois vocês olham na... No... No stories da gente... Que tem... Que tem ensinando o passo a passo... Pra você... Instalar isso aí... É um programinha bem leve, né? Então... Voltando aqui... É... Boa noite... Taís e... Combi Tech... Sejam bem-vindos... No Cura... Você vai escolher um dos quatro arquivos aqui, né? O que você quiser imprimir... Só arrastar... E soltar... Tá? Ele vai carregar... Carregando aqui... Tá? Lembrando que um computador com a placa de vídeo... Ajuda... Nessas horas... Se você tiver um computador sem placa de vídeo... Possa ser aí que... Dê um pouquinho de trabalho... A depender... Não é... O problema não é o Cura... É o modelo 3D... Se o modelo 3D for pesado... Ele vai pesar na sua placa de vídeo... Então... Nós já temos um problema aqui... O que foi que aconteceu? O modelo é muito pequeno... Minúsculo... Tá bem... Pichototinho aqui... Deixa eu dar um zoom aqui... Bem pequenininho... Olha o tamanho aqui da... Da impressora... Cadê... Pera aí... Ó... Olha lá como é que ele tá... Aqui ele, ó... Né? O que é que eu faço aí? Primeiro eu vou ter que definir... O tamanho... Que eu quero imprimir, né? Então... Se eu vier aqui... Do lado... Aqui... Eu tenho... As configurações de posição... Onde eu vou colocar na mesa... Certo? Aqui, nesse segundo... Eu tenho as configurações... Pra... É... Definir a escala... Da peça que eu quero... Qual o tamanho que eu quero... Que fica essa peça aí... É muito importante às vezes... Porque... Pra quem trabalha com isso... Ou quem não trabalha também... Quem é... No... Robista... Se você tem a peça... Você tem que saber... Qual o tamanho que você quer a peça... Se vai ser... 5 centímetros de altura... 10 centímetros... 15 centímetros... Aí você tem que definir isso... Na hora de imprimir... Antes de imprimir... No caso... Essa opção aqui do lado... É pra fazer... A rotação da peça... Né? Se quiser manipular a peça... Pra rotacionar ela... Né? Essa peça... Essa função aqui... É pra fazer... Espelhamento... Né? Se você tem uma peça... Mas se você precisa espelhar ela... Você pode... Usar essa função... E... A gente vai fazer agora... A gente vai... Aumentar o tamanho da peça... Né? Então eu posso pegar aqui... E ajeitar essa... Ajeitar não... Desculpa... Marcar essa opção aqui de... Uniform Scaling... O que é que isso quer dizer? Ele vai fazer uma escala uniforme... Né? Então se eu pegar aqui... Na... Esses três eixos aqui... É o eixo de manipulação da peça... Eu clico e arrasto... E ele vai... É... Manipular a peça... Se eu pegar qualquer eixo aqui... E arrastar... Ele vai começar... A crescer em um dos eixos... Né? Pera aí... Olha lá... Acrescento, né? Ah! Mas fica muito... Fica muito demorado pra fazer isso aí... E não fica preciso... Você pode digitar o tamanho... Diretamente aqui, ó... Você vê a coordenada que você quer... Se é o X... O Y... Ou Z... Vamos supor que é o Z... É a altura... Vamos supor não... O Z é a altura, né? No caso... Aí você vem aqui... E coloca... 10 centímetros... No caso são 100 milímetros, né? Então... Aqui vem aqui... Vamos colocar... 100... Milímetros... Pronto... Tá aí o vazinho... Com... 100... Milímetros... De altura... A outra configuração... Que a gente tem aqui... Esse lado aqui do... Do... De... Configuração em básica, né? O que é que tem aqui... Pra gente estudar? A altura de camada... O que é que é a altura de camada? É a... A medida com que... A espessura, né? Com que cada camada que vai sendo feita a peça... Vai ter... Você vai definir... Pro programa... Eu quero que a peça fique com a altura de camada 01, por exemplo... Essa daqui, ó... Ou altura de camada 02... Ou até altura de camada 04... O que é esse 0? É em milímetros... 0,1 milímetro... 0,2 milímetros, né? Então... O que é que vai influenciar? Influenciando a qualidade... Da peça, né? A... O acabamento, né? Da peça... E... Na... No tempo... Vai levar mais tempo pra fazer, tá? É... O que mais? Tem um enfio... O que é esse enfio aqui? Se você marcar essa caixa... Ele vai definir... O quanto que vai ter... De... Material dentro da... Da peça... Ele tem a opção de... Se você colocar enfio 100%, Ele vai jogar 100% material dentro da peça... Só que além de levar muito mais tempo... Você vai gastar muito mais material... Então é uma forma de você economizar material... Por exemplo, colocar em porcentagem 20% de enfio... Ele vai colocar uma estrutura ali... Definida por... Pelo padrão dele... Nessa configuração básica... Uma estrutura padrão... Pra você economizar material... E dar uma resistência pra peça... Se você apertar a peça, vai quebrar a peça... Entendeu? É... Suporte... Essa aqui de suporte é o seguinte... Se você marcar essa peça aqui... Essa... Essa caixinha aqui... É... Peças que precisam de suportação... Por exemplo, se... Se eu fosse imprimir... Se eu fosse me imprimir em 3D aqui... Com o meu braço assim... O plástico na hora de imprimir... Ele não tem sustentação... Então ele... Ele não ia ficar no lugar... Ele ia dar ruim... Na impressão... Então você precisa ter... Consociando dimes, né? Uma estrutura de suportação... Pra quando a impressora vir... Ela chegar a imprimir ali... Qualquer parte que esteja de suspensa... Então você marcaria essa... Essa opção aqui do suporte... E... E adesão... É... É... Relacionado a... O tipo de adesão que vai ter na peça à mesa... Existem... Alguns tipos aí de adesão... Que é... Chama de brim ou skirt... Que eu vou passar daqui a pouco... Pra mostrar pra vocês... Eu tô preocupado só com o tempo aqui... Já são... Oito e quarenta e duas... Comecei às oito... E tenho medo do Instagram me puxar fora aqui... Pra não ficar... Falando pela metade... Então vamos agilizar aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida... Pode falar, tá? Bem-vindo aí, Luiz... Murilo... É... Então... Essa é a configuração básica... Que vocês... É... Precisa se preocupar na hora de imprimir... Então o que a gente vai fazer... A gente vai colocar uma altura de camada zero dois... Um infio de vinte por cento... E... Sem suporte... Tá? Vamos lá... Enfio... Cadê? Aí... A altura de camada zero dois... Sem suporte... Aí quando você terminar... Você vem aqui, ó... Clica em slice... Ele vai... Ele vai preparar a peça... E aí, pessoal... Que vocês estão achando aí... Tá dando pra entender direitinho... Ou com alguma dúvida... Enquanto isso... Ele vai encher essa barrinha aqui... Até... Ó, tá enchendo lá... Tá enchendo... O que é que eu tenho que fazer isso aqui... O que é que ele tá... Esse slice... O que é que significa... Ele tá fatiando a peça, né... É o famoso fatiamento... O que é que ele tá... Por que ele tá fatiando... Aqui é as camadas que você definiu lá, né... São as camadas... Então... Ó, já terminou aqui... O que é que ele tá dizendo aqui... Que essa peça... Nessas configurações que você definiu... Que a gente definiu... Que a gente definiu... Vai levar 6 horas pra imprimir... Vai pesar 57 gramas... Do filamento, né... Ou 16 metros de filamento... Consumir 16 metros... Por que é que é importante essa informação... Que você pode se planejar... Tanto com o tempo que vai levar pra imprimir... Porque não é muito bom você deixar a impressora... Imprimindo sozinha, né... Quanto o material que você tem... Às vezes você tá com pouco filamento... Tá meio receoso ali... Que vai dar certo a impressão ou não... Aí você compara essa informação... Com o material que você tem disponível... Né... Aí vai ter a opção aqui... De salvar no arquivo... Que é o G-Code, né... O G-Code é uma extensão de arquivo... Que vai mandar pra impressora... Você salva esse arquivo... Em um... 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 Um cartão de memória... A depender do tipo da impressora... Se a impressora... Aceitar a carta... É... Um pendrive... Salve o pendrive... Se ela aceita a carta de memória... Você salve o cartão de memória... Existem impressoras que imprimem em Wi-Fi... Por exemplo... Então não precisa nem de... Ele... Tá mandando pro cartão de memória... Ou pendrive, né... Mas enfim... Aí... Antes de você mandar... Pra impressora... É muito importante que você clique aqui... Ó... Preview... Por quê? Porque você vai... É... Estudar aí... O que foi que a simulação retornou... O que é... Por que eu chamo de simulação? Porque ele vai simular... O que é que realmente foi feito aí na... Na... No fatiamento, né... Então se eu clicar... Vamos clicar em preview aqui... Ele tá gerando as camadas... E tá aí... Essas camadas aí... Da peça... Por que tá desse jeito assim? Porque ele tem essa... Se eu clicar aqui em cima... Aqui... Nessa parte aqui... Ele vai abrir... Essas opções da linha aqui, ó... Legenda das linhas... O que é que isso quer dizer? Que ele vai mostrar... O infio de laranja... Aqui... O infio de laranja... A casca, né... Ou a superfície de fora de vermelho... O suporte de azul... E os movimentos da... Da impressora de azul mais escuro... Certo? Então... O suporte tá desligado aqui... Eu liguei aqui pra mostrar pra vocês... Por exemplo... O que é que é que é essas... Que são essas linhas aqui, ó... Essas linhas aqui... É exatamente aonde... O bico da impressora vai passar... Não é que vai ficar... No final da peça... Mas é onde o bico vai passar... Então, por exemplo... Se você... Se a gente vier aqui... Aqui do lado... Tem um... Uma barrinha pra você controlar as camadas... Então, se você... Clicar nessa bolinha aqui... E arrastar ela pra baixo... Você vai... Perceber... Como é que é feita a peça... Ele vai mostrar a camada... Como é que é feita a peça... Tô arrastando pra baixo... Ele tá mostrando aí... Como é que é feito... De baixo... De cima pra baixo, né? De cima pra baixo... Então... O infio... Que é o preenchimento, né? Essa parte de dentro aqui, ó... Tá vendo? É como se fosse uma estrutura vazada... Pra poder... Economizar material... Que é aqueles 20% que a gente falou... Outra opção também legal... É... Você... Simular... O bico da impressora... Pra onde é que ele passa... Então, por exemplo, aqui, ó... Essa... Essa parte de baixo aqui... É o bico da impressora... Tem um play, tá vendo aqui? Play... Se você clicar nele... Porque tá vermelho com vermelho... Se você clicar nele... Ele vai dar... Ele vai dar... Fazer uma animação... Mostrando... Como é que passa o bico da impressora... Ou se você clicar aqui nessa... Clicar e arrastar essa bolinha aqui... Você também pode... Controlar manualmente aí... O bico da impressora... Ó lá... Deixa eu dar um play aqui... Pera aí... Ó lá... Tá vendo? Ele tá... Ele tá fazendo uma animação... Lenta, né? Pra... Exemplificar como é que... Como é que seria feita a impressora... A impressão, desculpa... Naquela camada ali... A camada número 500, né? Se você não quiser esperar... Você dá um pause aqui... E vai... Manualmente aqui, ó... Tá vendo? Vai manualmente... Entendeu? Então é isso aí, pessoal... Pra... Pra deixar... Abrir um espaço aí... Pra dúvida no final... A gente tá... Já 50 minutos aí de live... É... Resumindo aí... Passou aí a... Os tipos de modelagem, né? Aonde você consegue os modelos... Eu falei... Esses modelos... Pelo fim de ver... Tem o... My Mini Factory... Tem o Cult 3D... Esse... Esse site eu vou tá colocando no YouTube... Na... Quando eu subir esse... Esse vídeo... Na... No canal do YouTube... Essa é a quarta aula... As outras três estão no canal do YouTube... Pra quem você... Pra quem perdeu... É... Pode acessar lá... E se inscrever no canal... Pra você acompanhar... As próximas lives... E próxima semana... Eu vou tá tentando fazer... A live já pelo YouTube... Pra conseguir passar uma... Uma forma mais... Mais interessante aí pra vocês... Tá? Se tiver alguma dúvida aí... Eu sou... Tô... Tô olhando aqui no celular... É pra responder a vocês... Mas eu acho que por hoje aí... Eu acho que já deu pra... Atender o... O... O cronograma... Esse aqui é o famoso... Vasinho... Suculenta... Você pode mudar aqui também... A cor do material... Tá todo branco... Tá todo branco... É... O que mais... Alguma dúvida pessoal? Alguma coisa? Pra quem tá começando agora... Se vocês... Se vocês quiserem também... Esse material... Gratuito... Eu tô fazendo... Os ebooks... De curso gratuito... De impressão 3D... Né? O basicão... É... Você acessa lá... O link na bio... E se inscreve lá... Com o seu e-mail... Que você vai receber por e-mail... Os e-books... Né? E futuramente... Eu vou tá... Eu tô trabalhando em cima... De um curso online... Impressão 3D... Com... Video gravado... E quando o curso estiver pronto... É... Vocês recebem uma notificação... Por... Por e-mail... Né? Pra avisar que o curso tá pronto... E quem tiver cadastrado na lista... Vai ganhar... Um desconto especial... Né? Então... Pra quem ficou na live até o final... Essa informação... Vale ouro... Né? Pra quem não ficou... É... É... Depois olha lá no... No Instagram... Ou no... No YouTube... Tá bom? Acho que é isso... Por hoje só... Beleza? Próxima sexta-feira no YouTube... Valeu? Um abraço, hein pessoal... Tchau!